Gente, se alguém tiver interessado em fazer, eu peguei esse spray aqui, furei ele, coloquei uma válvula, né? E coloquei tinta dentro do spray, né? Funciona perfeito. Eu até já pintei esses três bancos aqui, ó, tá vendo? O spray termina com muita pouca tinta, né? E o que acontece? Acaba rápido demais. Então você fura aqui, ó, solda com solda branca o bico, sem problema nenhum. Aí tira a válvula, abastece ele com a tinta mais rala um pouquinho, né? E funciona perfeito, tá vendo? Tá aí, ó, resultado aí. Abraço pra todos.